Ah, 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 esse papo de love não dá, não dá, não dá Ah, 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 moça pra que precipitado, eu vou te botar Felizinha, mas é cura, ah, 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 moça quer de jeito amor de um clube pra caralho Ah, 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 moça pra que precipitado, eu vou te botar Felizinha, mas é cura, ah, moça pra que precipitado, eu vou te botar Felizinha, mas é cura, ah, 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 moça pra que precipitado, eu vou te botar Felizinha, mas é cura, ah, 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 Tchau. Tchau.